e fala galerinha beleza rapaz hoje sabadão eu e meu pai pegamos saímos dão um rolé algumas lojas compramos roupa com uma mala montante de coisa e meu pai tá aqui né o pai falou tá 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 ruim aqui é na luz não é cara do sol aí que é melhor filmar você aí tá bom tá bom aí tá bom aí pronto tá ótimo pai você falou pra mim e você nunca teve uma mala velho não minha mala sempre foi uma sacola de supermercado um jornal velho enrolando a roupa molhada que eu peguei no arame eu nunca tive uma mala e como você viajava aí do corpo né eu sempre gostei é a minha sunga natural normal uma bermuda tipo um short agora tô aqui com ele agora e a calça por cima aham porque eu sempre fui assustado tem que correr de calça tem que fugir tem que escapar tem que enfrentar o dia a dia da vida né aham e nunca fui muita roupa não não você levava a roupa do corpo e e por cima da roupa do corpo levar mais umas duas roupas uma peça mais mas no corpo não ocupar a mão e nada entendeu ser liberal ser livre aham a de cima sujava tirava deixar no banheiro e saia com a outra de baixo limpa aí nunca teve uma mala sempre a sacola é uma sacola de supermercado é mesmo eu sou filho do imbornal como eu sou filho do imbornal imbornal é uma bolsa que tem no interior tem uma alça de peito de pano pra gente carregar o que a gente tem você usar a pochete velho pochete não 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 acho muito engraçado tá olá e hoje velho nós saímos comprar uma mala pra você velho sim primeira vez eu ganhei uma mala tô alegre eu não sei eu não tirei a mão dela hora nenhuma você entendeu tô agarrado nela gostei e outra coisa minha recordação também ó ó tá vendo aí lasvega aí lasvega é essa aí ó tô levando lasvega comigo diz que se vem lasvega deixa em lasvega eu sou o contrário tô levando lasvega comigo beleza e aproveitamos também você nunca comprou roupa também pra você não eu não eu não ou minha companheira que eu tinha nas épocas nas épocas aham ela comprava pra mim ou eu minha madeira costureira comprava o pano costurava e eu já vestia e ia embora mas você mesmo pegar o dinheiro e ir na loja sair na loja escolher minha roupa e comprar lá não e muitos anos a camisaria braia e me bancou aham aham ah beleza vamos ver a mala aqui aí a mala a maia de lasvega onde vai passar todo mundo olhar e falar nossa que mala bonita aqui é bonita é bonita nevada nevada lasvega aí ó nós estamos em los angeles comprimos lasvega porque você já foi para las vegas é porque eu já fui nas vegas então eu gostei muito de las vegas é isso aí e se comprou algumas roupas também comprou uma coisa cheia aqui ó tá no selo pagamos 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 nessa mala aqui pagamos ó até que é o preço aqui ó pagamos na loja loja maurós e pagamos 49 dólar barato o dólar tá 5 reais pagamos 200 50 reais na balada na mala velho então com a mala cheia tá com a mala cheia que abrir vai vamos ver vamos abrir vamos mostrar pra vocês aí o pai também comprou a carteira dele a carteira velho deita a mala no chão só vai cair tem que deitar no chão é dele primeiro e não assim assim mas nem sabe mexer na mala velho não sei lá nunca tive mala nunca tive mala aí como é que eu vou saber mexer tá certo mas todo mundo tudo aprende 1 a 0 para a mala ela me domina ainda hein tá difícil velho que ajuda eu pechei né eu acho que eu vou pedir ajuda pedir ajuda aqui ó aí tem tem dois zips velho aí ó puxa o outro zip ali ó tá aqui o zip tá aqui velho o zip ó aqui ó puxa ali E aí pronto aí sabe aqui ó ó Olha E aí O uau Olha como tá achei Tênis Tendei Olha aqui rapaz Bermuda 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 Tênis Aí você vai ver Ó Ih vai ficar novão agora velho Novão Você vai ter oportunidade Aí ó Olha ali ó Tem que eu tenho Que eu tenho Tênis Tênis aqui ó Com um tênis Olha só Nem sei que marca tênis é esse tá Mas porra é levinho o tênis tranquilo Pagamos no tênis Trinta e sete dólares Trinta e sete dólares Trinta e sete dólares É, o tênis é bom, véi Tem esse também aqui, ó Da Da fila também Olha aqui É perseguida, ó Que pagamos vinte e seis Vinte e seis dólares Essa é minha, essa é minha A outra é sua Essa é minha, essa é minha Comprar pra mim também Minha tá velha Essa aqui, não Não, a sua tá por aí, véi Perdida por aí Tô morrendo cheio de roupa agora Vai chegar em casa Até cinto, até cinto Vai bater em quem lá Essa é a sua, essa é a sua Essa é a minha Essa é a sua, pronto Não, vem aqui O pai comprou uma carteirinha, por quê, véi? A sua nova, cadê a sua nova? A sua antiga A minha antiga? Cadê? Ela tá dando uma mala aí, esquina Vai ver, vamos procurar, o pai Ele pensou já Cheio de comprimido, com mais aqui, ó Peraí, galera Peraí Tá aqui, dando a mala aqui, né, tá? Ah, sim Tá aqui, véi, seu bagagem Tenho certeza que eu tô aqui? Minha carteira tá num canto da sua mala assim Ah, tá Aqui, ó Essa é a carteira do pai Essa é a carteira do pai Vocês olham a minha carteira, hein? Olha Eu vou mostrar pra vocês, ó Eu vou mostrar pra vocês, ó Pra vocês verem Ó, olha lá a cor dela Nossa, isso aí tá Quantos anos tem essa carteira, véi? Rapaz Pra ser essa idade, eu nem sei da idade Porque quando a minha caiu no vaso lá em casa A minha nora e filha Trocaram imediatamente Quando passou pra ser essa aqui Eu não sei nem de onde veio Olha só Nem sabe de quem era Nem sei, não Até agora meus documentos vão mudar Eles estão todos felizes Ó, meus cartão A minha... Esse aqui é o... Subindo corno, né? É, lá da CNH É, minha carteira do motorista Você entendeu? Aí, ó Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? Aí eu tenho minha identidade Aí tá aí minha identidade Olha, eu tenho esse documento Vocês nem imaginam que documento é isso Isso aqui é o RG, véi CPF CPF? CPF, é É o meu CPF? CPF, véi Uai Então tá faltando um documento aqui Que eu nunca fiquei sem ele Que era a minha... CPF Meu certificado de reservista Ah Então, véi Agora vai guardar tudo na sua carteira nova Agora, ó Agora vai encher a... Documento velho pra carteira nova Vai encher a carteira de dólar agora, véi Ô, hein? Encher a carteira de dólar? Essa sala é boa, hein? Vou te dar um dólar pra você Vou dar logo pra chamar Pra chamar Quer chamar o dólar, véi? Hum Que daí, ó, você... Chamar o dólar pra você, véi Ó Então pega o vintão, pega o vintão aí Vintão, vintão, vintão Vintão, pode chamar o vintão Vintão, ó Demonstra aqui o dólar, vintão Aqui, ó Batizar aí Esse dinheiro não pode ser gasto, não Tem que deixar ele pra ele chamar mais, ó Esse dinheiro ele vai andar aqui no cantinho dele, quer ver, ó Atrás do meu documento, ó Escondido, escondido Escondidinho aqui, ó Ó Ó, ó, ó Pronto Aí Só olha pro lado de cá Entendeu? Aí, ó Esse não pode sair daí, não Esse não tem negócio pra ele É isso aí Depois ele vai atografar ele pra mim É, tá É verdade É, lógico Ele vai atografar ele pra mim Pode não, é proibido, acho que Não dó, né? Escrever Não, se você não for usar, pode ser ver É seu Ele vai ser o chama E a carteira, gostou, véi? Gostei Olha aqui, ó Vocês imaginam A diferença Olha só Uma carteira agora é O mala, véi, rapaz Essa que tá é veinha mesmo Não tá cansada? Tá cansada Agora é isso aí, ó Tudo bonitinho, ó Olha aí, ó A galeta bonitinha agora Assumei esse documento Parecendo feio aqui E essa que vai ver com ela? Vai guardar de lembrança? Não Não quero lembrança dela, não Quer não, véi? Não quero, não Eu quero continuar aqui Aqui Tô feliz aqui Essa lembrança é triste pra mim Pronto Então deixa ela aqui na caixinha da outra aqui Lembrança de carteira vazia É triste pra mim aí, ó A polistão Boa, é isso aí, ó Primeira mala do Toro Moreno tá aqui já Isso Las Vegas Carteira nova Olha aqui, ó Isso aqui Ó Olha só essa bermuda Eu nunca coloquei Uai, rapaz Olha que eu dei mancada O que foi, véi? Não é de cordinha? Sim, sim, sim Não É de cordinha não, véi? Não Uai Deixa eu ver É não, é não, véi Uai Deu mancada mesmo, véi Hum Sabe comprar? Nunca comprou roupa pra você, ó Tá vendo aí, ó O quê? Como é que eu ia comprar uma bermuda desse tamanho pra mim, ó É, deixa aí que eu tô magrando agora Mas depois eu engordo o vestuário então É Ou você tem filar que cabe Eu tenho que, ó Rapaz Eu escolhi na olheira que eu gostei Então não tem nada Eu não me arrependo de nada que eu faço É isso aí, já foi Já foi É isso aí, esse é o Toro Moreno com É mais, aqui também é uma Essa aí é a camisa sua, véi Fui camisa Camisa nova, bermuda nova Essa camisa aqui, ó Olha aqui, ó Pra mim ver Olha aqui a pita Olha aqui, ó Verde, verde, verde Verde Esse problema, você entendeu? Que eu nunca gostei Porque quando eu tinha que tirar Eu pegava e fazia assim Ah, quando você tirava, você tirava rasgando, véi Tinha que tirar rápido Porque eu não dava tempo, né? Aí era ruim depois ficar sem camisa, véi Nada Aí eu tirava e jogava fora também Aí, ó O ruim da camisa com botão é isso, véi Que eu não gosto Por isso que Você comprou só de botão, véi Olha aí Não tem botão isso, não É paciência É a camisinha de ir na igreja É a camisinha de sair também Pra poder curtir, passear Ir na lanchonete Comer um Um torresmo, né? Torresmo Pegar um torresmo à noite, né? Pegar uma breja Orlando que eu me espero Em breve o Turbolena vai estar Essa camisa aqui foi barata Deixa eu ver quanto custou a barata a camisa aqui, véi Vem, vê Mas aqui ela custou 9 dólares e 99 Barata Olha só a mudança Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu botar uma foto também aqui Aí Tá vendo esse negócio de botão? Vai botar, gente É, eu comprei Mas depois tem que eu tinha que ter exabutuado já Mas não esperava essa surpresa agora Vamos, gente Cheio de botão, véi É, as minhas não são botão Por isso que eu gostei da Ô, Vida Não Olha, ó, véi Aí, ó Aí, ó Tem pra mim que deu certinho Você sabe não encolhia quando lavar, né? Não encolhia nada, véi É, que eu...